Falando de moda e trazendo todas as tendências da coleção Primavera-Verão, na Colt Ribeirão. E hoje com o consultor de vendas, Alex Godoy. Conta pra gente, a Colt traz uma coleção maravilhosa, feminino, masculino. Mas o masculino, ele tem um quê? Diferente? Tem. Essa coleção do masculino tá bem leve. E pra mostrar, eu trouxe essa camisa, né? Que é uma camisa de viscose, uma camisa bem leve, bem confortável. Nossa, maravilhosa! Por sinal, a sua também, né? A minha também é viscose. A sua também é viscose. É isso aí. E eu vi que você trouxe na hora de compor, porque a gente agora vai falar de composições, um short na mesma estampa. É o que chamam de look total? É isso aí. Isso é pra quem gosta de usar conjunto, né? Tem essa pegada da mesma estampa. Esse short é um short de praia, né? Ele é bem fresco, também de tectel. Também dá pra usar um short depois com outras peças, uma camiseta branca, uma camisa jeans. Dá pra fazer uma composição bem legal aí. Agora vamos ver no jeans. Já fica bem diferente, né? O jeans já tem essa pegada mais de sofisticação, né? O jeans é uma peça mais certeira, com um look mais sério, uma pegada mais formal. Então também ficaria bem legal com essa composição. Agora vamos lá. Uma outra dica é a bermuda moletom. Isso aqui é uma bermuda de moletom, uma pegada bem jovial, né? Dá pra usar com chinelo, dá pra usar pra ir pro shopping, né? Coloca camisa de viscose. Olha que linda! Fica uma pegada bem bacana também. Bom, quer dizer, dá pra estar estiloso, em grande estilo, com umas roupas descoladas, transadas e confortável. Isso aí. O bom da Coach é que ela tem essa versatilidade bem incrível aí em relação a tantas pessoas jovens, tanto pessoas mais velhas usarem a mesma roupa, porque dá pra fazer várias composições. Tanto de um look mais sério, tanto de um look mais despojado. E essa foi uma das dicas aqui da Coach, onde você encontra camisas, polo, bermudas, jeans. Segue a gente no Instagram, Coach Ribeirão, e venha nos visitar aqui na rua João Penteado, 740 Boulevard. Tchau!